Hum... O que é isso? É um atalto por enquanto. Vamos deixar assim mais. Droga! Quem disparou o alarme? Seja lá quem for, vai levar uma surra tripla agora. Nossa, isso é bizarro mesmo. Eu já andei com o Doutor Estranho, eu conheço coisas bizarras. Hank Pym capturou a si mesmo. Então, o cara da jaqueta amarela é... Ahn... o jaqueta amarela. Hank Pym é de outro quando? Do período não tão legal dele. O carinha no tubo é o nosso Hank Pym de agora. A situação tá deixando o Mag num rabugento, bomba airado e Hulk confuso. E todos sabemos que se o Hulk fica confuso, não demora muito pro Hulk ficar. Eles estão partindo da sessão de controle de raiva pra... partir coisas. Nem pensem em me impedir. Só há espaço pra um Hank Pym aqui. Pessoal, aqui! Eu tô preso e esse vidro é imperetrado. O bilhete pôr os canhões de defesa de segurança. Cuidado com aqueles raios laser. Sem problema. Vou destruir aquelas torrentas. Ahn? Esmaga é coisa do Hulk. Pessoal, sério, concentre-se. Lasers fracos, não parem pra Hulk. Hank, o que você está fazendo? Não sou eu. É ele! Eu sei. Eu quis dizer o outro vídeo. Ah, esquece. Hulk confuso. Hank bom ou Hank mal? Parece que é um pouco dos dois, Hulk. Precisamos achar um modo de alcançar o Jaqueta Amarela e pra isso vamos precisar desativar o escudo de força ao redor dele. HULK Ora, Hank, o que quer dizer, Jaqueta Amarela? Não dá pra gente resolver isso na conversa. Nada feito, Simon. Essa mansão não é grande o bastante pra dois Hank Pins. Ou ele sai ou eu acabo com todos vocês. Bom, acho que você não nos deixa escolha. HULK Ah, o que pode usar? 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 Meu teto, bom trabalho, pessoal. Vocês não vão me pegar. Ufa, achei que eu fosse morrer. Valeu, pessoal. Agora vamos pegar ele. Quer dizer, eu. Quer dizer, sei lá. Ainda bem que a Vespa não está aqui para ver isso. Ele entrou na ventilação. Deixa comigo, pessoal. Me tirou daqui. Me tirou daqui. Me tirou daqui. Vocês ainda não acabaram comigo. Vejam isso. Muito bem. Já chega, jaqueta amarela. Agora sinta minha ira. Como eu me meto nessas minhas cartas? Ah, o que é isso? Ah! Ah, não! Mais uma vez, a abordagem quebrar tudo pela frente funcionou muito bem. No fim das contas, talvez esses caras não precisem trabalhar seus acessos de raiva. Afinal, eles são bem úteis. Aí, olha isso! Me ajuda! Me ajuda! Então, andei pensando o seguinte. Eles derrotaram Hank Pym, Jaqueta Amarela do Futuro. Então, ele sabe como isso vai rolar, já que é o Hank Pym de agora. Então, com certeza, ele seria capaz de descobrir um jeito de derrotar o seu eu do passado, lembrando o que ele fez de errado. A não ser que ele não quisesse lembrar, porque ele sabe que perdeu, então ele... Não, espera aí. Se ele voltasse pra antes... Então, tudo acaba bem! Ou não. Sei lá. Viajar no tempo é tão confuso! Quenpo não gosta de ficar confusa! Quenpo com raiva agora! Nossa, talvez eu também precise de umas sessões de terapia. Valeu, fui! Hora do exame médico! Carnificina e Venom foram parar na clínica. Eles acham que os simbióticos talvez estejam um pouco mais controladores do que o normal. E não faz mal nenhum dar uma conferida nessas coisas. Todos nós já passamos por isso, né? Ah, lá vem o doutor agora. Quê? Esse sem dúvida é o doutor Kurt Connors, também conhecido como lagarto. Com um bigode falso e... Ah, não é uma clínica coisa nenhuma. Há algum tipo de armação pra capturar o Debbie e o Lloyd. O doutor Connors deve estar imaginando se há elementos nos simbióticos que dê pra ele isolar pra ajudar o problema lagártico dele. Olha, é só um chute. Mas vocês sabem que eu devo estar certa. Vamos descobrir! Aviso de segurança Doutor Connors ordena que todos os funcionários mantenham-se vigilantes o tempo todo. Os simbióticos são perigosos. Tipo, muito perigosos. Não digam que não avisamos. Tenham um bom dia. Aí, para de brincar com esse urso idiota. Tá na hora de fugir desse lugar. Vamos dar o fora e pintar o sete de vermelho. O que você anda comendo? Você quer que eu te tire dessa cela ou não? Valeu pela mãozinha. Chega de piadinhas. Anda e tira daqui. O que você está fazendo isso? Ah! Não aguento esse fogo, idiota! Fica longe! Se a gente conseguir contornar, dá pra derrubar aquele idiota por trás. Vim! Agora a gente só precisa passar pelo scanner de segurança e estamos livres. Mais fácil que tirar doce de criança. E eu sei porque já fiz isso. O quê? Espero que eu use isso? Ha! Acho que não. Tchau, 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 tchau. Minha bunda fica grande nessa roupa Para de brincadeira A gente não está indo para uma festa fantasia, achei que sabia A gente manda muito bem esse urtivo Deve entrar para a Sildi Ou coisa assim Não dava um ótimo agente Como é que é? Quer dizer A gente devia virar uma equipe e derrubar um... Disfarce cômico detectado Iniciando o isolamento Chamando todos os guardas disponíveis Isso vai ensiná-los a não tentar me enganar Tenha um ótimo dia Tudo bem Eu estava mesmo procurando uma boa briga Manda-me Quer dizer que os meus espécimes acham que podem escapar, é? Veremos Por que você não enfrenta ao peito seu tamanho? Como é? Ah, não sei É justamente o que eu pretendo fazer Deixa a gente sair daqui Eu vou deixar vocês saírem No dia em que eu recuperar o meu braço Acaba com ele, grande... Acesso concedido Tenha um bom dia, Dr. Connors Não feels Um bom dia É muito bom Um bom dia Um bom dia Que coisa Um bom dia Um bom dia Que coisa Vale Um bom dia Que coisa Voem, meus queridos! Voem! Cala a boca e pula logo! Oh! Mera Aranha? Talvez seja melhor marcar um veterinário pra essa coisa lagártica. Só uma ideia. Não arrumem confusão, crianças!